Bom dia! Vamos alongar o corpinho? Vamos lá? Ó, empurrou o chão, empurrou o pé e tira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tira o pô, empurra o chão, empurra o pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou, dedão para cima, abre a mão lá atrás e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Soltou, mão no ombro, rodou para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Roda para o outro lado, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou! Mão ainda no ombro, puxa o cotovelo para frente e o queixo encostado em cima da mão. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mesmo braço, ó, empurra o cotovelo lá para trás e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Empurra o cotovelo lá para trás, segura. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Soltou! Vamos fazer aquela lá, ó. Lá atrás, junta os dedos lá atrás, ó. Segura. E encosta aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Soltou! Agora, vocês pausam o vídeo, vão lá, pega dois prendedor e volta aqui. Já pegou? Vamos lá, ó. Exercitar um pouco os dedos. Dois prendedorzinhos. Vamos lá, ó. Apertou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dedo médio. Apertou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora lá, relaxa os dedos. Abre e fecha. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Vamos alongar. Dedão, empurrando o dedão. Segura. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Empurrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Medo médio. Empurrou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Trocou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A última. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Dedão. Estica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E solta. Tranquilo? Agora, vamos alongar um pouquinho as costas. Vamos lá? Ó. Segura lá embaixo. Pontinha no pé ou na caneta. Segura. Segura. Rosto próximo ao joelho, tá? Vai lá. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe no lugar. Guarda lá. Uma perna na frente. Ali atrás, flexionada. O pé, em vez de ficar assim, ó. Pontinha do pé pra cima. Vamos voltar pro lado e segurar aqui no meio, ó. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca. Pontinha do pé, em vez de ser pra cima, é pra fora. Segura no arco plantar aqui, ó. Puxa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Agora aqui, ó. Cruzou. Abaixa um pouquinho e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai lá. Pro outro lado. Abaixou. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Abra um pouco a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Joga o bumbum lá pra trás. Estica. Tente alongar a parte interna da perna. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca. Quatro, cinco, seis, sete, oito. No centro, lá embaixo, mão no chão. Três, quatro, cinco, seis, sete. Flexiona o doelho e sobe devagar. Tranquilo? Vai lá, ó. Segura os cotovelos. Segurou. Movimento circular pro pescoço. Roda pro outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pra baixo. Queixo próximo ao corpo. Cinco, seis, sete, oito. Soltou, relaxou. Bora pra finalizar, ó. Puxa o ar lá em cima. Estica, espreguiça, espreguiça, espreguiça. Solta. Mais uma vez. Puxa o ar. E esticou. Solta. A última vez. Puxa o ar. Segura. Segura, 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 segura. Ai, obrigada, gente. Que bom final de semana. Beijo.